Nas Veredas do Vereza, o podcast do Carlos Vereza. Pai Nosso em Aramaico Foi desta oração em Aramaico que derivou a versão atual do Pai Nosso, a prece ecumênica de Issa, Jesus Cristo. Ela está escrita em Aramaico numa pedra branca de mármore, em Jerusalém, Palestina, no Monte das Oliveiras, na forma que era invocada pelo Mestre Jesus. O Aramaico era um idioma originário da Alta Mesopotâmia, século VI antes de Cristo. E a língua usada pelos povos da região. Jesus sempre falava ao povo em idioma aramaico. A tradução direta do aramaico para o português, sem a interferência da igreja, nos mostra como esta oração é bela, profunda e verdadeira. Tradução no original. Pai, mãe, respiração da vida, fonte do som, ação sem palavras, criador do cosmos, faça a sua luz brilhar dentro de nós, entre nós e fora de nós, para que possamos torná-la útil. ajude-nos a seguir nosso caminho, respirando apenas o sentimento que emana do Senhor. Nosso eu, no mesmo passo, possa estar com o Seu, para que caminhemos como reis e rainhas com todas as outras criaturas. Que o Seu e o nosso desejo sejam um só, em toda a luz, assim como em todas as formas, em toda existência individual, assim como em todas as comunidades. faça-nos sentir a alma da terra dentro de nós, pois assim sentiremos a sabedoria que existe em tudo. Não permita que a superficialidade e a aparência das coisas do mundo nos iluda e nos liberte de tudo aquilo que impede nosso crescimento. Não nos deixe ser tomados pelo esquecimento de que o Senhor é o poder e a glória do mundo. A canção que se renova de tempos em tempos e que há tudo em beleza. Possa o Seu amor ser o solo onde crescem nossas ações. Que assim seja. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast Nas Veredas do Vereza. O podcast do Carlos Vereza. Inscreva-se e não perca nenhum dos episódios. Todas as semanas um podcast inédito para você além de vídeos de qualidade no canal do Carlos Vereza. Inscreva-se agora mesmo. Inscreva-se agora mesmo. Inscreva-se agora mesmo.